Quem nunca sonhou em ter uma calça preta que não desbota? Se você usa preto com frequência, sabe que eles desbotam com muita facilidade. Mas a nossa tecnologia tem um tingimento duplo que mantém a tonalidade original por muito mais tempo, se mantendo sempre com aspecto de nova. Nosso produto não é tingido após a peça ser finalizada, como as peças convencionais que encontramos no mercado. Antes mesmo de virar o tecido final, seus fios são tingidos individualmente e também são passados por um processo de selagem, garantindo que ele não perca a cor após a lavagem. Outra característica importante desse tecido é que ele possui um alto poder modelador. Isso porque o tecido é firme, sustentando toda a silhueta, proporcionando aquele efeito sob medida. 30% de elasticidade, conforto e stretch, gramatura 8AZ, sendo um tecido leve. Ele ainda possui um power elástico de alto conforto que proporciona liberdade aos movimentos. Não laceia com uso e possui a tecnologia exclusiva de NIN Ever Black, trazendo maior solidez e durabilidade para a cor.